Senhores, ultimamente vocês têm sugerido aí que eu faça uma lista com alguns jogos de tiro tático Mas pra PCs mais fracos, né? Sem placa de vídeo dedicada e tal, esse tipo de coisa Então, vamos lá conferir aí alguns games bem interessantes pra você rodar aí naquele seu laptop velhinho Que tá lá esquecido no canto de algum guarda-roupa aí na sua casa Eu sei que você tem, toda casa tem sempre um laptop jogado no cantinho de uma mesa, alguma coisa assim, sabe? Enfim, vamos lá Ok, beleza guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui Eu sou o William Ruff E hoje é dia de trazer aqui mais uma lista, 2024 tá cheio de listas aí, né? Vamos fazer mais uma aqui Essa que vocês pediram bastante aí nos comentários pra poder falar sobre jogos de tiro tático pra PCs fracos, né? Então, vamos lá, porque essa lista aqui é uma verdadeira utilidade pública, né? Eu mesmo já baixei muitos desses jogos aí mais fraquinhos, né? Pra poder rodar num notebook velho que eu tinha aqui Na época eu tinha um PS3, jogava os lançamentos nele, no caso, né? Mas sempre tava jogando também uns táticos aí no notebook também Que é uma boa opção, né? Tem muitos jogos que são um pouco mais antigos, mas que são muito bons E que também são fraquinhos ali Roda em máquinas mais humildes, mais modestas, né? Vamos lá conferir alguns desses games Quem acompanha o conteúdo aqui do canal já deve ter escutado eu falando sobre Ready or Not várias vezes Porque esse jogo realmente conquistou um grande destaque Até mesmo entre pessoas de fora da bolha dos jogos de tiro tático E realmente ele é, assim, um jogaço Mas o que o pessoal, principalmente o pessoal mais novo, provavelmente não sabe É que esse jogo foi baseado num grande clássico dos jogos táticos Que é o SWAT 4, ok? SWAT 4 é incrível E o melhor de tudo é que ele é bem leve Ele roda em muitas máquinas, praticamente todas aí Então se você já viu gameplays do Ready or Not e gostaria de jogar ele Só que seu PC meio que não roda Já chora até vendo os trailers do Ready or Not Então esse jogo aqui é a sua melhor opção, beleza? Os dois jogos são bem parecidos, evidentemente No SWAT 4 também nós controlamos ali um squad de 5 operadores No caso você controla um grupo da SWAT de Nova York Gameplay ali totalmente voltada para o CQB Foco total Pode ser jogado solo, pode ser jogado em coop Para quem gosta de mods, esse jogo tem também uma infinidade desses mods A campanha tem 14 missões, bem hardcore Mas elas não exatamente tem um enredo conectando elas ali Então a campanha se desenrola meio que como uma série de missões independente Enfim, recomendo bastante Ele está disponível na GOG Então vai lá e garante o teu Ele está sempre por lá, por valores bem baixos Esse jogo aqui ele fez parte da adolescência de muita gente que já passou aí dos 30 Claro que eu estou falando aqui do fantástico Ghost Recon Advanced Warfighter Um dos principais títulos da franquia Ghost Recon História boa Nesse jogo nós controlamos uma equipe de 4 Ghosts Em várias missões ali na cidade do México Essa no caso é a primeira parte da história que se desenrola ainda no Advanced Warfighter 2 A gameplay é sensacional É muito boa Claro que analisando com base num jogo de 2006 Mas ainda assim Esse jogo ele trouxe várias novas mecânicas aí para a franquia Ghost Recon É um jogo bem à frente do tempo dele também Um ponto negativo é que eu não encontrei ele nas lojas oficiais para poder comprar Então quem tiver interesse em jogar vai ter que dar uma explorada aí no Google para poder encontrar algumas opções Deve encontrar aí em alguns sites alternativos sem muita dificuldade Então é só ter cuidado aí para não baixar nada com algum arquivo malicioso Instala um bom antivírus e vai tranquilão, ok? Eu não vou deixar links aqui para não ter problemas aí com o YouTube Mas vocês não vão ter dificuldades para encontrar não, ok? Para quem não teve a oportunidade de jogar os Rainbow Six, os antigos no caso Saiba que você está perdendo grandes jogos táticos excelentes Aqui na lista eu vou trazer o Rainbow Six 3, ok? Jogo extremamente tático, também focado no CQB Mas ao contrário do SWAT 4 Que foi outro jogo que eu trouxe aqui mais ou menos nesse estilo Ele não tem aqueles mapas claustrofóbicos, sabe? Os mapas eles são bem mais amplos São bem lotados de inimigos também, diga-se de passagem Aí você junta isso ao fato do jogo ter uma IA bem punitiva E você vai ter um jogo realmente bem desafiador, beleza? Só que por um lado, se ele tem essa diferença em relação ao SWAT 4 Eu digo em relação aos mapas mais amplos, né? Em uma outra coisa, eles se assemelham bastante Que é em relação à quantidade enorme de mods disponíveis, ok? Dá para personalizar bastante a sua gameplay Então fique à vontade para poder testar Baixa aí um monte de coisa e vai vendo o que se encaixa melhor na sua gameplay, ok? O jogo pode ser jogado tanto solo quanto em coop E está disponível lá na Steam, beleza? Toda boa lista tem que ter ao menos um free to play Para poder o pessoal se animar, né? E aqui está um dos melhores em relação aos táticos O Project Reality Eu já falei sobre ele aqui em outros vídeos Mas basicamente esse jogo é um pouco mais avançado Que os outros jogos que eu citei aqui, ok? Ele tem vários sistemas, regras e tal Que tornam ele um pouco mais complexo Nada absurdo, fique tranquilo Mas você vai precisar ter aí algumas noções táticas Para poder desenvolver uma gameplay razoável, né? Caso você já tenha experiência com outros jogos do estilo Então beleza, vai na fé Só que se você estiver começando agora Se estiver vindo dos consoles, por exemplo Prepare-se aí para poder passar por uma curva de aprendizado Só lembrando que tem vários vídeos no YouTube Com bons tutoriais para poder você começar bem no jogo Então dá uma estudada e vai tranquilo O jogo pode ser jogado nos modos single, coop ou pvp, ok? Pode ser baixado diretamente no site deles Que está aparecendo aí na tela É só ir lá, baixar e jogar A série Sniper Elite já apareceu aqui no canal várias vezes É uma das franquias que eu mais gosto E acompanho desde o primeiro jogo lá de 2005 Inclusive já fica também aí a recomendação do primeiro Sniper Elite Que também é bem leve, roda aí até numa calculadora Se você tentar instalar, com certeza Também é um jogo muito bom Só que aqui eu vou trazer para vocês o Sniper Elite V2 Que é basicamente um remake, uma reimaginação desse primeiro jogo, ok? Ele tem uma campanha bem padrão Campanha muito boa Ele pega ali já o terço final da Segunda Guerra, ok? E na verdade o V2 ele é assim O segundo jogo da franquia Mas ele é o final da história, né? Porque a partir do 3 eles voltam no tempo Para poder recontar a história do Carl Fairbair Então é bem maneiro Vale a pena você acompanhar essa história aí também Para quem não conhece Sniper Elite V2 ele é um jogo tático De 2012 Ele é em terceira pessoa Ele tem uma história bem interessante Como eu já falei Para quem curte aí boas campanhas Pode ter certeza que você vai gostar também E aí, para quem decidir jogar Eu já recomendo jogar aí na dificuldade Sniper Elite Que torna o jogo bem mais tático E bem mais interessante também Eu finalizei ele todo em live aqui também Então caso você queira ver É só procurar aí Eu vou deixar no card aqui em cima Clica aí e dá uma olhada depois Até para você ver como é que funciona o jogo Muito bom mesmo, ok? O jogo está disponível na Steam Então corre lá para garantir o seu Comenta aí embaixo se você já jogou esses jogos Ou deixa aí sugestões também Para que eu possa fazer novos vídeos a respeito Beleza? Forte abraço a todos Foco na missão E até a próxima Tchau 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 Tchau